Pessoal, que quem fala? Eu, Lucas Games, falando mais um vídeo para vocês. Eu estou passando de Maceió, dia 27, eu vou voltar em Porto Alegre, domingo. Então, daí eu vou poder gravar para vocês, maninhas e maninhas. Então, vamos bater 30 inscritos do canal e também dá o like aí para comentar. E também aperto o sininho para receber todas as novidades, não perder nenhum vídeo. Então, eu estou aqui para falar para vocês, aqui minha TV, o espelho, aqui é o meu quarto do hotel, entendeu? Olha, é maravilha isso. Gente, para mostrar para vocês aqui, para mim, aqui eu vou gravar um pouquinho, uma hora, um pouquinho, porque eu não vou gravar que dia, uma coisa aí, tá? Porque eu vou postar, cara. Olha, eu estou aqui para receber todas as novidades e ser o melhor outubro, né? Porque daí eu vou sentir todas as novidades. Ah, máxima coisa. Depois, amanhã, acho, amanhã, ou hoje de noite, eu não sei que hora é, porque acho, hoje de noite eu vou gravar o aeroporto, porque hoje eu vou voltar para casa, né? Hoje eu vou voltar para casa, dia 27, hoje é dia 27, então, é o último dia. Então, gente, amanhã eu vou gravar um vídeo para vocês, maninhas e maninhas. Gente, eu também, eu estou aqui, ó, estou de sunga, ainda vou tomar banho, minha avó está tomando banho, o Ju e a minha dinda estão lá no outro quarto. Eu estava na piscina e na praia antes, porque agora eu estou voltando. Ó, a TV, boladona, Sky, eu estou uma família de rico, cara. Eu também, daqui a pouco eu vou, agora, acho, eu vou, né? Vamos lá. Ah, gente, mais uma coisa. Fala aí, para escrever comentários, o que vocês querem, eu gravo jogos, jogos, todos os tipos de jogos por aí. Então, maninhas e maninhas, eu vou lá, abraço para vocês, também, muito dá like, escreve o canal, ou aqui, escreve o canal, embaixo, vermelhinho, escreve o canal e deixa 30 inscritos do canal. Então, vamos bater isso, então, tchau, vamos morar, uhul, fui, yes!